Fala pessoal, tudo bem? Professor Diego Nieto aqui na área, estou vindo aqui para a gente falar de um teminha super importante que é a questão do trabalho na escala 12x36. Esse teminha que passou por uma profunda transformação com a reforma trabalhista e que a gente tem que ficar ligado, não é um tema difícil, é um tema muito fácil, principalmente o pessoal que vai cair, vai fazer a OAB aí, cai muito da OAB, cai também para os concursos e cai também, e você tem que saber também para a advocacia trabalhista. Então vem comigo que eu vou lhe mostrar. Bom pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho da escala 12x36. Bom, como se sabe, a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 13, coloca que a jornada de trabalho será de 8 horas dia e 44 semanal. Essa é a jornada de trabalho padrão dos trabalhadores no Brasil e que quase todo mundo, de modo geral, segue. No entanto, a gente pode estabelecer o regime de revezamento, a escala de revezamento, o artigo 714 da CAF, bem próximo ali, coloca a maneira que você pode fazer a escala, o revezamento, o trabalho por escala e, portanto, fazer um ajustamento de contrato de maneira um pouquinho diferenciada. É importante a gente dizer que a principal escala que a gente tem, que a gente utiliza muito, é a escala 12x36. principalmente os trabalhadores que desempenham suas atividades por turnos, ou até em empresas, como indústria, como serviço de vigilância, como área médica, o pessoal profissional da saúde. De um modo geral, não pode muito parar aquela atividade, a atividade é meio que ininterrupta. Então, a gente precisa estabelecer um modelo de trabalho na escala. E a principal escala que a gente vê mesmo na prática é a escala 12x36. Bom, a Constituição Federal já permite, no artigo 714, mas a CLT tem um regramento especial, no artigo 59A da CLT, sobre trabalho por escala. Um detalhe importante é que a Reforma Trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, a partir de 11 de novembro, que foi a data da vigência da Reforma Trabalhista no Brasil, passou a prever que esse modelo de escala 12x36 pudesse ser feito por acordo individual escrito, ou seja, antes da Reforma só poderia se fazer a escala 12x36 mediante acordo ou convenção coletiva. Aí vem a Reforma Trabalhista e traz essa possibilidade por acordo diretamente entre patrão e empregado mediante acordo individual escrito. Bom, isso gerou um caso, uma discussão muito grande, inclusive há uma ADI nesse sentido, a gente tem a ADI 5994 do STF, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, ela já tem um voto do ministro Marco Aurélio, e ela está aí sob julgamento, nesse exato momento ela está sob julgamento, está sob vista do ministro Gilmar Mendes para avaliar a questão da constitucionalidade desse ponto exclusivo, inclusive desse ponto do acordo individual escrito. Há todo um questionamento da constitucionalidade desse ponto, se pode ou não se instituir a jornada 12x36 mediante acordo individual escrito, que foi o grande ponto da transformação aí do caput do artigo 59 da CLT. Um outro ponto muito importante na mudança dessa regra junto com a Reforma Trabalhista foi a alteração, eu costumo dizer em aula que a escala 12x36 perdeu uma série de direitos, e aí o parágrafo único do artigo 59A da CLT previu a alteração em relação a dobras de feriado, em relação ao pagamento da prorrogação do adicional de hora noturna, e também a questão do descanso semanal remunerado. O que é isso? Veja, quem trabalha por escala sabe que pode cair o seu trabalho num dia de feriado, num dia de domingo, um dia tradicional de domingo, e aí antes da Reforma Trabalhista a gente tinha um entendimento que se caísse esses dias de trabalho, na escala caísse nesses dias de trabalho, você automaticamente teria direito, sabe ao quê? Você teria direito ao pagamento dobrado. Então a gente tem uma súmula 444 do TST que previa essas situações, o apagamento da dobra, e por aí vai em termos de benefício para o trabalhador, e essa súmula hoje ela está ainda em vigor, porque o TST ainda não conseguiu estabelecer as revogações, ou até mesmo o alinhamento dessas súmulas incompatíveis com a Reforma Trabalhista, mas essa súmula ela está em desuso, ela está em choque com a aceleração do parágrafo único do artigo 59A da CLT. Então eu tenho que observar que, infelizmente, hoje o trabalhador na 12 para o 36, ele perdeu esse direito caso caia a escala dele no domingo, ou caia a escala dele no feriado, ele não vai ganhar nada mais dobrado, nada mais diferenciado. Outro ponto também é a prorrogação da hora noturna. Antigamente, antes da Reforma, vamos supor um trabalhador que trabalhasse em uma escala muito comum, das 19 às 7 da manhã. Então o trabalhador que trabalhasse, que pegasse às 19 e fosse largar às 7 da manhã, ele ganhava esse chorinho, essa prorrogação da hora noturna, a partir das 5 da manhã, porque a hora noturna do trabalhador tradicional, trabalhador urbano, é de 22 às 5 da manhã. Então a partir das 5 da manhã, que ele já não estaria em hora noturna, mediante a prorrogação, a súmula 444, ele recebia ainda com noturno. Então ele recebia a sexta hora como noturna, a partir das 6 horas ele recebia como noturno, a partir das 7 horas ele também recebia como noturno. Então isso também acabou a chamada prorrogação de hora noturna. Então vejam, meus queridos, isso foram mudanças que impactaram muito na escala 12x36. E aí tem mais um pontinho que eu queria trazer para você, você que ficou nesse vídeo até aqui, até o final, principalmente a galera que vai fazer o AB e tudo. No seguinte sentido, a escala 12x36, galera, ela também tem uma peculiaridade. Veja bem, no artigo 60 da CLT, os trabalhadores que desempenham atividade de risco, atividade insalubre, eles, para realizar hora extra, para realizar jornada extraordinária, eles precisam de autorização, de licença, da autoridade competente em matéria de saúde e segurança. No caso da escala 12x36, o parágrafo único do artigo 60 excluiu também o trabalhador da 12x36 dessa medida autorizativa, dessa necessidade de licença para a realização de hora extra. Então, na escala 12x36 hoje, se você trabalha numa atividade insalubre, por exemplo, trabalha na área de saúde, que via de regra, os agentes que trabalham realmente, profissionais da saúde, eles pensam em insalubridade, então você vai estar podendo fazer hora extra, podendo dobrar, por exemplo, sem precisar necessariamente da autorização da licença atualmente na escala 12x36. Então, foram mudanças significativas. Eu costumo dizer para os meus aluninhos de OAB, eu sempre falo, ó galera, 12x36 já saca logo que infelizmente o cara se lascou, o cara perdeu um monte de direito aí e infelizmente é isso que aconteceu. A gente tem essa DI no Supremo, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente tem essa súmula 444 que a gente tem que estar atento, que ela não está com aplicabilidade, não tem mais aplicabilidade, então, nesse sentido, a gente tem que estar observando esses detalhes e tem que estar observando a escala 12x36, tá bom? Veja só, se você ficou até aqui, gostou desse vídeo, dá um like aqui, segue a gente, a gente está sempre colocando aí teminhas legais, né, no nosso canal, do nosso canal, então, tamo junto, o TIP aí é pra fechar. TIP aí é pra fechar. Tchau.